Oi pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês um presente que eu ganhei do Banco Inter, o qual eu fiz minha inscrição neste banco no final do ano agora de 2017. Já estou um certo tempo aí no banco, eu estou gostando e eu ganhei um presente aqui que eu vou estar soltando aqui da embalagem e mostrando para vocês aí o visual e o objeto o qual eu ganhei. Então pessoal, veio nessa caixinha de papelão simples. Esse lado aqui é o lado que vem com meu endereço, veio pelos correios, eu não fui comunicado de nada, foi uma surpresa. Chegou aqui para mim agora em janeiro de 2018. Se eu não me engano, eu fiz o cadastro aí no banco, acho que foi em novembro, outubro e mais dois amigos meus também fez o pedido e demorou aí um prazo aí de sete dias para ser aprovada a conta online, né? E depois de um certo tempo eu recebi o cartão aqui na minha residência. Aí o cartão também já cheguei a usar algumas vezes e a conta eu tenho usado desde quando foi aprovada. Então aqui está o presente, esse objeto aqui também que veio numa caixa de papelão simples, com o nome aqui, o detalhe do banco. E aqui está o presente. Aqui tem uns detalhes aqui, o manual de boas-vindas. Eu acho que eu ganhei esse presente devido a isso aqui. Uma aplicação que eu fiz aí devido a uns processos que eu obtive na justiça, eu ganhei um dinheirinho. Aí arrisquei fazer essa aplicação no banco. E aqui, vou mostrar aqui o detalhe para vocês. É isso aqui, pessoal. Não tem nada demais. É isso aí. E aqui está o presente, ó. Esse objeto aqui é uma caneta. Vou estar soltando ela aqui, né? Eu vou até fazer um teste aqui. Eu olhei somente o visual, né? Não cheguei nem a riscar aqui. Vamos ver se pelo menos ela está funcionando aí, né? Aqui é uma caneta. Aparentemente é um belo material. Deixa eu ver se pega o foco. Aparentemente eu acho que é alumínio ou metal, né? Não sei. Pesadinho. E aqui tem um detalhe, ó. Com o meu nome. Eu não fiz a única... Com a mão cheia de graxa que estava mexendo na moto, né? Aqui, ó. Aqui você roda. Bem legal, né? Uma lembrança aí do banco, né? Eu achei muito bonito, né? Uma caneta diferenciada que hoje em dia o pessoal só tem essas canetinhas de camelô, né? Então, vamos ver aqui um papelzinho que eu estou fazendo um teste. Mostrando para vocês. Aqui, vamos ver se ela está escrevendo o foco. Está bem legal. Está funcionando, né? Então, eu quero agradecer aí o banco, né? Pelo presente. Cancelei, né? O Pobresco, que eu tinha uma conta corrente na agência. Eu cancelei. Minha conta principal agora é no banco Inter, né? Eu até fiz uns vídeos aí falando dos cartões que eu tenho. Também vou deixar o link aqui abaixo. Então, minha intenção nesse vídeo é mostrar esse presente aqui, o qual eu ganhei. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.